Foi um goleiro O bem passado, bem quadrado Que nos fez enamorados Que juntou eu e você Eu não esqueço Que dançamos tantas noites Que beijamos tantos beijos Tanto sonho, tanto amor Ou por lembrar Ou por te amar Tudo voltou E aqui estou Mas diz pra mim Que aquele tempo não passou Por amor Por favor Vamos morrer Vamos dançar Mas nem que seja Só essa noite E nunca mais Foi um goleiro O bem passado Bem quadrado Que nos fez enamorados Que juntou eu e você Eu não esqueço Que bailamos tantas noites Que beijamos tantos besos Tanto sonho Tanto sonho, tanto amor Ou por lembrar Ou por te amar Tudo voltou E aqui estou Mas diz pra mim Mas diz pra mim E nunca mais E nunca mais E nunca mais